Está friozinho, e está um friozinho bom, daquele frio que é bem seco, sem chuva. Ah, pra tomar um café ele fica mágico. Bom, primeiramente, sejam muito bem-vindos, peço desculpas pela qualidade de imagem. A câmera que eu geralmente utilizo pra fazer essas streamings está em uso hoje pelo Anderson e pela equipe que estão gravando fora aqui do estúdio. E aí eu pensei, bom, então eu vou ter que usar essa webcam aqui, que é o que tem, né? Pra poder conversar com vocês um pouquinho no dia de hoje. Deixa eu arrumar o meu microfone. Beleza, não está dando ruído. E hoje eu quero dar uma quebrada aí na nossa leitura, só pra que eu possa abordar um tema que eu acho que é importante. Me deu a ideia de abordar esse tema. Eu prometi pra vocês que eu faria ambas abordagens, né? Ou seja, eu faria a leitura e faria a live de discussão de temas, idealmente todos os dias. Eu vou fazer o possível para tal. Não posso garantir, mas eu farei o possível. Bom, hoje vamos conversar um pouquinho sobre como você pode se tornar mais inteligente. Caraca, essa pergunta ela é complexa, ela é tendenciosamente errada, mas vamos tentar fazer o possível para tentar elucubrar alguma coisa de valor aqui. Deixa eu tomar mais um gole do meu café. Bom, comecemos então. O que é a capacidade de ser inteligente? Existem várias formas diferentes de você interpretar a inteligência. Mas antes de mais nada, a inteligência é a capacidade de você comparar conhecimentos diferentes. É a capacidade de você pegar o conhecimento A, o conhecimento B, passar as informações entre os dois, ou seja, colocar os dois conhecimentos em comparação e em ligação, e a partir daí ter uma nova solução. Ok? Então, ser inteligente é ter um agregado de conhecimentos de diversas áreas, e dessas áreas você consegue, então, juntar os diferentes elementos para criar algo novo. A inteligência é tecnicamente isso, mas ela também tem variações. Por exemplo, a inteligência matemática não necessariamente é correlacionar conhecimentos diferentes, e sim a capacidade de calcular, né? Então, existem algumas alternativas, existem alguns vieses teóricos que dizem que existem várias formas diferentes de ser inteligente. Não é uma das categorias mais comuns e mais aceitas hoje no meio científico, mas a teoria das inteligências múltiplas é muito interessante. E, sinceramente, não que eu seja uma pessoa de valor científico para a comunidade mundial, mas eu acho que é a melhor teoria, visto que ela parece ser bastante interessante. Ela parece ser... não é justa, mas ela parece ser mais... tem mais sentido. Como é que funciona, tá? A teoria das personalidades múltiplas demonstram que existem várias formas diferentes de você se destacar do ponto de vista de inteligência. Você tem a inteligência linguística, a inteligência matemática, a inteligência sinestésica, a inteligência... deixa eu lembrar... Bom, enfim, você tem vários tipos de maneiras diferentes de ser inteligente. Então, por exemplo, dentro dessa perspectiva, eu teria uma boa inteligência linguística, ou seja, a minha capacidade de falar, de ler, de me comunicar com clareza é alta. Mas, por outro lado, a minha inteligência matemática é péssima. Eu, para calcular, sei lá, 7 mais 4, eu estou pegando e contando no dedo. Eu sou incapaz de fazer contas matemáticas de cabeça, porque eu nunca treinei isso na minha vida e nunca tive facilidade de treinar essas coisas na minha vida. Então, com essa concepção em mente, para mim faz sentido que hajam, de fato, formas diferentes de ser inteligente e todas essas formas vão agregar de alguma maneira. Então, com base nisso, nós podemos continuar a nossa conversa, que é... Então, como é que eu faço para descobrir o meu tipo de inteligência? Como é que eu faço para começar a me tornar mais inteligente? Primeiramente, nós temos que entender o que você quer atingir com essa inteligência. Ok? Esse é o primeiro passo. Porque, se você quer, por exemplo, criar a capacidade de pensar mais profundamente sobre as questões que te cercam, fazer exercícios matemáticos e físicos não necessariamente vai agregar a isso, certo? Você pode estar treinando um tipo de inteligência, mas você não vai estar treinando o tipo de inteligência que você quer, tá? Então, para você entender como você quer ser inteligente, você precisa entender qual é a área de interesse que mais vai lhe dar benefício. Então, por exemplo, Júlio, hoje eu quero aprender mais, quero ser mais inteligente sobre minhas emoções, eu quero ter uma maior inteligência emocional. Opa! Ok, então vamos trabalhar para criar exercícios que te tornem mais inteligente nesse aspecto, que naturalmente vão ser acompanhar canais de comportamento, leituras voltadas para psicologia e assim consequentemente. Ah, Júlio, eu quero desenvolver melhor a minha criatividade, eu quero desenvolver mais a minha inteligência criativa. Opa! Aí nós temos que pensar em outras abordagens, tá? Mas, em essência, a gente tem que entender uma premissa importante, que é que o cérebro é como um músculo, tá? As diferentes áreas do cérebro vão trabalhar com mais eficiência, quando melhores estimuladas. Nosso corpo sempre está pensando em guardar potencial, ok? Então, o corpo não quer trabalhar à toa, ele não quer ficar o tempo todo bombando ali, trabalhando o máximo que pode, porque ele sabe que isso é um gasto de energia muitas vezes desnecessário no aspecto de sobrevivência. Então, quando você não trabalha um lado do teu corpo, quando você não trabalha um músculo do seu corpo, você naturalmente vai começar a ter atrofia. Pois é, aquilo que você não usa, atrofia, né? As pessoas, elas têm uma péssima concepção sobre o nosso corpo e que ela é muito equivocada. Ah, não, eu já, pô, eu treinei natação há 10 anos atrás, se eu cair numa piscina hoje, eu nado 5 quilômetros fácil. Não, não nada, né? Por quê? Porque os grupos musculares que você tinha treinado naquela época atrofiaram por falta de uso e hoje você não nada 5 quilômetros, quiçá 1 quilômetro. Então, a mesma coisa acontece com o nosso corpo, tá? O que você não usa, você perde, exatamente. Laconicus, legal. Então, com base nisso, que a gente tem que entender que a inteligência, ela não é garantida, ela não é lidada e ponto final, e agora você é inteligente pro resto da vida. Não. Assim como o cara que pra ficar musculoso tem que manter as suas idas à academia, o indivíduo inteligente precisa manter o seu cérebro sendo exercitado, tá? Então, por exemplo, eu vou dar algumas alternativas aqui de formas diferentes de você trabalhar a sua inteligência. Eu peço desculpas porque eu vou ser incapaz de fornecer ideias para uma inteligência matemática ou voltadas para áreas que eu não entendo e não domino, tá? Então, eu vou falar basicamente do que eu tenho feito hoje pra tentar ampliar o meu potencial cerebral, tá? E quando eu digo isso é porque é quase que um consenso na ciência de que você não pode trocar o teu processador, tá? Então, por exemplo, quando você nasce com um processador I3, você não tem como trocá-lo por um I7, tá? O que isso significa? A gente já nasce com um QI definido, com uma capacidade de processamento definida. Isso é derivado de uma série de fatores, tanto dos fatores genéticos, né? Ou seja, se eu tenho pais e mães com QI alto, se eu tenho uma geração familiar com uma boa inteligência, a tendência é que eu também terei boa inteligência. A forma como eu me trabalhei na gestação, a forma como eu me trabalhei na minha primeira infância, consolidou a minha capacidade de ter um QI alto ou um QI baixo, tá? Por exemplo, a nutrição, né? Ou seja, o quão bem você comeu enquanto criança é também um fator diretamente correlacionado à sua capacidade de inteligência, tá? Então, entenda que algumas vezes nós teremos impedimentos. Por exemplo, se você pegar uma pessoa, tá? Vamos imaginar aqui. Imaginemos que é uma pessoa que cresceu em miséria, pouco nutrida, trabalhou 20 anos da vida dela com dificuldades, né? Passando por limitações, não estudou porque não teve oportunidade. Essa pessoa, quando ela começa a... quando ela começa a tentar trabalhar a mente dela, ela tem um gap muito grande de performance, certo? Por quê? Porque ela tá trabalhando um músculo que ela nunca trabalhou na vida dela. Então, por essas e outras que a gente tem que tirar o chapéu e admirar do fundo do coração quando você vê uma pessoa de 35, 40 anos na faculdade porque pela primeira vez na vida ela tá estudando. Aquilo ali, cara, essa pessoa, ela é uma guerreira maior do que muito ultramaratonista, do que muita gente cheia de título por aí. Por quê? Porque ela tá pegando um músculo que tá atrofiado ao longo da sua vida inteira e tentando pôr ele pra trabalhar mesmo com um histórico completamente adverso à performance dele, tá? Então, isso é interessante pra caramba a gente pensar nesse sentido, tá? Então, olha só. Estabelecemos alguns pontos importantes aqui pra gente continuar a nossa conversa, certo? Que inteligência, ela é a capacidade de correlacionar dados e criar novas soluções. Nós entendemos que pode haver maior facilidade de ser inteligente em diferentes áreas na sua vida. Você pode ter a propensão a ser mais inteligente nisso e menos inteligente naquilo, tá? E número três, você ainda por cima possui já uma capacidade de processamento definida geneticamente pelo seu histórico genético e pela sua criação durante sua pequena e breve infância, tá? Então, agora continuando a partir daí, né? Ok. Independente do seu estado, independente do quanto você tenha trabalhado, como é que eu fui desenvolvendo lentamente a minha capacidade de pensar? Hoje eu não me considero um cara ainda inteligente do ponto de vista, vamos colocar assim, destacável, tá? E eu não tô falando isso com falsa humildade, mas é porque eu tenho crivos muito altos pro meu desempenho e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com os títulos que a gente dá pra nós, né? E eu, quando tive os meus 22 anos, eu fiz o teste do VICE, que é um teste de inteligência para adultos, né? Eu não fiz o VISC, o VISC é para crianças, eu fiz o VICE, tá? E no teste do VICE, foi bem interessante os resultados que eu colhi, ou seja, eu colhi altas habilidades em linguística e em criatividade e eu estava quase a nível de preocupação, de insuficiência, como eu posso pontuar? Eu estava completamente abaixo da média no que tange a matemática, apontando inclusive que eu teria até potencial de ser um indivíduo que sofre de descalculia, de incapacidade de calcular corretamente. Então, com base nessa história, eu vou contar pra vocês o que eu tenho feito pra tentar mudar a minha cabeça, pra tentar ampliar as minhas capacidades, inclusive nas áreas que eu tenho dificuldade. Então, até o dado momento que eu falei pra vocês, foi estruturação de como as coisas funcionam. A partir de agora, nós vamos entrar na experiência pessoal. Então, eu abro um grande parênteses aqui agora, porque as orientações que eu vou dar pra você são coisas que eu fiz e que talvez não funcionem pra você, mas eu farei o possível pra poder te ajudar nessa caminhada também, tá? Nossa, esse café tá tão delicioso porque tá frio hoje, cara. Estamos aí, devemos estar na casa dos 12 graus ali fora. Tá bem ardido. Mas vamos lá. Bom, o meu histórico, ele sempre foi pautado pela curiosidade ativa, né? Eu acho que existem duas coisas principais que nós temos que desenvolver na mente de uma criança em desenvolvimento e na mente de um adulto que quer ampliar a sua capacidade, tá? Que é a criatividade, ou seja, a capacidade de querer criar alguma coisa e naturalmente o seu segundo ponto que é a curiosidade. Então, veja, quando eu quero criar algo e quando eu sou curioso sobre o mundo que me cerca, eu tenho as portas abertas para a aprendizagem. Só aprende quem quer estar curioso sobre alguma coisa, certo? Se eu não tenho curiosidade sobre um tema, eu não vou aprender sobre ele. Logo, eu continuo no estado de ignorância em relação àquele tema apresentado. Então, o mal dessa situação toda é que o nosso sistema educacional tradicional ele avacalha as pessoas, né? Porque... Desculpa, mas eu não consigo ser convencido, tá? Não consigo ser convencido do contrário. Cara, você senta numa carteira e aí você então começa a copiar o que o professor coloca no quadro. Você cria um jogo da memória, né? Ou seja, você decora aquilo. Aí ele te dá um pedaço de papel com algumas perguntas já pré-definidas dentro de um conteúdo pré-definido e você vomita aquilo que você lembra de cabeça. Ou seja, o sistema educacional atual ele é um jogo de memória. Ele não é um jogo de aprendizagem. Ele faz você lembrar das coisas tempo suficiente para você passar na prova. E isso particularmente para mim é horrível, né? Porque as pessoas crescem traumatizadas com o colégio. O colégio ele deixa de ser uma oportunidade de você ampliar o seu potencial como ser humano e ampliar e descobrir os seus talentos intelectuais e se torna um jogo da memória onde você vai e faz as coisas só para você conseguir uma nota, né? E aí as pessoas criam essa concepção e continuam com essa concepção porque naturalmente foram criadas dentro dela, né? E elas vão para a faculdade e aí elas começam a aplicar a mesma lógica que elas aplicaram no colégio e na faculdade e viram tiradores de nota passadores de semestre, né? E quando elas se formam como profissionais elas entram em pânico porque elas percebem que meu Deus do céu, o que vou fazer? Eu não sei o que faço. Eu não aprendi nada direito. Então o nosso sistema educacional ele sabota, né? Ele quase que castra a inteligência humana. Porque a inteligência humana ela começa com a curiosidade e eu vejo vocês comentando aqui sobre a situação do TDAH Senhores, eu não conheço vossas situações, tá? Mas eu vou te garantir aqui, cara que 80% dos diagnósticos do TDAH são balela, tá? Eles são falsos e o que nós temos hoje de crianças dopadas de ritalina sem necessidade é assustador. eu não sei o que vai acontecer com a sociedade com base na quantidade de crianças drogadas que estamos tendo hoje em dia, tá? Muitas vezes a sua dada hiperatividade a sua falta de atenção acontece por duas razões específicas. Acontece, primeiramente porque você está num ambiente errado porque você está sendo criado num sistema educacional bizarro que não funciona e segundo que você está sendo castrado de um ímpeto natural de explorar coisas então geralmente o indivíduo que fala ah, eu não consigo prestar atenção é óbvio você está aprendendo da forma errada tá? Então se você sente hoje que tem dificuldade de atenção talvez seja porque a metodologia de ensino que você aprendeu está equivocada então voltando ao ponto principal como é que a gente começa a se tornar mais inteligente? É aceitando a concepção de que precisamos ser curiosos gente eu falo isso pode parecer bobo mas é verdade eu sempre tento cultivar dentro de mim a visão de uma criança curiosa como que eu faço isso? cara, por exemplo eu ganhei de presente esse negocinho aqui tá? olha só tem até meu nome aqui ó, Gil Lobo impresso 3D tá? eu ganhei de presente o Nilo lá do canal Outdoors me deu foi uma moça que fez de presente pra gente e aí cara eu pego um objeto como esse e eu poderia falar ai que legal vou colocar meu celular coloco na mesa e esqueço que ele existe não cara, eu juro pra você que eu fiquei olhando as linhas eu fiquei entendendo qual foi a orientação que ele foi impresso aí eu entendi que ele foi impresso assim e aí eu comecei a pensar tá, mas e qual é esse material? qual é a resistência desse material? eu fui lá na internet quais são os materiais mais comuns para impressão 3D e eu comecei a entender qual é o potencial de resistência estrutural dessa estrutura qual é a resistência à temperatura dela? quais são os outros potenciais de aplicação desse mesmo material na construção de coisas que podem facilitar a minha vida? o que já existe no mundo utilizando este equipamento? e aí você percebe que vai desencadeando uma torrente de pesquisas e conhecimentos porque eu tô olhando pra um standzinho de celular então essa curiosidade ativa ela é extremamente importante sabe o que a gente faz a maioria das vezes? a gente castra o potencial curioso e exploratório das nossas crianças ontem eu tava falando com a Alana Cipriano que é a pedagoga que hoje orienta e nos ajuda a educação da Luninha né? a minha filha e ela é fantástica ela é realmente ela tem uma visão muito avançada sobre essas coisas porque assim como eu ela defende claramente a exploração por meio da curiosidade e logo a aquisição de inteligência como um produto disso né? e a maioria dos pais faz o que? quando a criança sai pra futricar em alguma coisa não mexe aí para de fazer tua coisa não sei o que e o que acontece? essa criança ela é castrada pela sua curiosidade gente são inúmeras as vezes que eu vejo a minha filha andando aqui no quintal eu vejo pela câmera de segurança ela pegando plantinha aí ela vai mostra pro meu cachorro aí depois ela vai ali no tanque de peixe aí ela olha o tanque de peixe ela vai lá mexe num negocinho ela tem total liberdade exploratória pra poder olhar o que ela tiver interesse em olhar porque eu quero que ela esteja o tempo todo olhando em volta e falando nossa que legal isso aqui como é que funciona? porque quando você se pergunta como aquele treco funciona você vai buscar conhecimento e ao buscar conhecimento você cria um arcabouço teórico cada vez maior e logo vai se tornando mais inteligente olha que interessante na minha concepção a inteligência ela é diretamente correlacionada com a habilidade de se tornar curioso se você não tem mais curiosidade sobre nada na sua vida você atrofia o seu potencial de buscar novos conhecimentos tá? então isso é interessantíssimo da gente pensar porque as pessoas elas esquecem desse detalhe né? e é com base na curiosidade que eu vou pra próxima etapa eu já vou responder as perguntas tá pessoal? estando curioso tá? então por exemplo hoje você quer ser mais inteligente você acha que você é burro você acha que você queria trabalhar melhor o seu cérebro e você tá incomodado enfim imaginemos que você é essa pessoa tá? eu não sei se você é primeiro que eu acho uma grande estupidez você se dizer como burro tá? você é até onde a ciência encontrou o organismo bioquímico elétrico mecânico mais complexo que existe no universo até o dado momento então o próprio fato de você estar respirando já te coloca num potencial incrível aí de performance tá? você é uma Lamborghini da evolução humana então eu acho difícil encontrar alguém burro tá? existem pessoas com dificuldades existem pessoas até mesmo com déficits cognitivos pessoas que passaram por acidentes perderam partes do cérebro pessoas que tem transtornos de aprendizagem mas a grande maioria das pessoas tem um potencial completamente apto para serem mais inteligentes tá? então vamos lá para se tornar mais inteligente a primeira etapa é do que você sente vontade de pesquisar quando você para na frente do Google com uma página em branca né? e a telinha piscando ali o que você sente vontade de descobrir? se você faz assim nada opa então vamos voltar um passo atrás e vamos falar de curiosidade de novo tá? por que que eu hoje sou tão aficionado por diferentes temas? pra vocês terem uma ideia tá? hoje qual é a minha paleta de interesses atuais? a minha primeira paleta de interesses atuais é tô estudando esperanto tá? eu tô estudando mandarim voltei a estudar chinês ontem por alguma razão eu comecei a estudar francês só porque eu queria saber um pouquinho de como falar essa língua tão diferente eu sou aficionado por exploração espacial eu sou aficionado por diferentes formas de percepção do comportamento humano eu adoro entender a vida animal como um todo eu gosto muito 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 de tecnologia em geral então eu tô sempre acompanhando as diferentes evoluções tecnológicas do mercado então eu tenho uma paleta gigante vocês terem uma ideia eu tô até pensando em como que eu posso fazer pra compor lo-fi por quê? porque a minha cabeça ela precisa ser estimulada de várias formas eu tenho interesses nas mais diferentes áreas porque eu nunca tô entediado e não existe quando eu canso de ver esse treco aqui eu vou ver aquele treco lá porque eu tô sempre migrando de um interesse para o outro flutuando entre esses interesses e buscando conhecimentos em cada uma dessas áreas porque assim eu consigo o meu cérebro ele tá sempre ali ele tá sugando ele tá sugando ele tá sugando então como eu disse eu tô desde entendendo sobre sintetizadores digitais que gravam em formato MIDI até como eu já pontuei aqui como funcionam os motores Raptor que trabalham a base de Metalox então olha que interessante eu tô flutuando entre as mais diversas categorias de conhecimento e nisso eu vou aprendendo eu vou entendendo eu vou compreendendo como funciona porque funciona pra que existe e como eu posso fazer e tudo isso começa com curiosidade tudo isso começa com olhar pras coisas e falar assim como que isso aí funciona a maioria das pessoas não pergunta mais isso por exemplo quando você pega uma caneca na mão você sabe de onde ela vem você sabe de onde vem essa cerâmica como é feita essa impressão você sabe como o seu café que você tá tomando chegou até a sua boca você não tem curiosidade disso então você tá morto meu amigo vamos reavivar vossa paixão vamos voltar a olhar para as coisas com aquele interesse que nós tínhamos quando criança antes de sermos castrados então respondendo a pergunta desta live como se tornar mais inteligente simples torne-se curioso quando você se tornar curioso e começar a aumentar o seu limiar de frustração porque muitas vezes você pode ter curiosidade sobre um negócio e aí você vai pesquisar e fala assim nossa que coisa chata não quero nunca mais ver isso e você fecha aquela janela e nunca mais trabalha esse assunto então se você superar esse limiar de frustração e fala assim cara é difícil aprender esse negócio mas eu vou fazer uma forcinha e vou tentar ir um pouco mais longe cara o céu é o limite o céu é o limite você pode ser muito inteligente se você quiser e eu continuo aí você diz assim isso é uma vales bike é isso você você tá malhando o seu cérebro entendeu você tá deixando o seu cérebro bombado quando você tá fazendo isso quando você tá pesquisando sobre tudo né tudo que você olha te dá interesse você pesquisa você tá malhando os músculos do seu cérebro entendeu e isso é fantástico porque assim conforme olha só aí vem a beleza do negócio aí muita gente fala assim Júlio mas como é que você sabe de tanta coisa ao mesmo tempo como é que você consegue falar com tanta clareza primeiro que mais uma vez eu fico feliz que você veja dessa forma eu não me sinto inteligente dessa maneira ainda mas respondendo a pergunta porque eu tô sempre ligado em tudo que eu posso aprender para entender um pouco melhor entendeu é isso e se você se abrir pra esse esse mundo de exploração curiosa você vai ter muito maior capacidade tá é claro que existem algumas formas de você metodologizar metodologizar isso né e uma delas como eu já falei por diversas vezes aqui pra vocês é a leitura santo Deus as pessoas não conseguem mais ler são incompetentes em ler livros santo Deus como é difícil cara eu tô fazendo uma leitura completa de uma das obras mais importantes dos tempos recentes 1984 George Orwell eu tô lendo essa obra eu falei assim já que as pessoas não vão ler porque elas em grande parte não tem o hábito ou são preguiçosas eu vou ler esse livro inteiro pra você pra você estar ciente do que tá escrito nele e aí eu vejo aqui no canal que a gente tem as menores visualizações do canal são nas lives de leitura aí eu falo né é complicado é complicado então o conhecimento conhecimento está aí conhecimento de youtube gente em grande parte é volátil tá quando você fala assim nossa mas eu leio eu vejo vários vídeos de canal de ciência no youtube tá me fala o que você aprendeu uma semana atrás naquele vídeo que você clicou você não vai lembrar porque é um conhecimento volátil então cuidado com muitas vezes essa concepção de que ah o conhecimento tá todo aí sim mas ficar pulando de um vídeo pro outro não te dá conhecimento ele só de certa forma vai sanar de maneira levemente superficial o seu interesse curioso sobre alguma coisa tá então se você segue vários canais de ciência que massa eu fico feliz por isso mas não se engane achando que aquilo ali é um conhecimento permanente pra você daqui três dias você não lembra do que foi falado naqueles vídeos porque você só sentou e assistiu e visualmente a gente capta muito pouco do que a gente vê a forma de maior absorção da nossa aprendizagem é pela leitura né então quando você senta e você lê alguma coisa e anota o que você está lendo essa é a melhor maneira de aprender que nós temos hoje no nosso cérebro a aprendizagem somente visual que você senta ali e fica vendo um vídeo ela é insuficiente ela não vai te render tudo o que você precisa tá hum então com base nisso é a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está criando na nossa cabeça porque como eu disse o nosso cérebro ele é uma máquina que trabalha com input e gera outputs tá o seu cérebro ele não vai gerar algo que você não colocou pra dentro então quando eu digo pras pessoas né cuidado com os pensamentos que você cultiva quando você está sei lá eu sou burro cara olha o que você está fazendo você está colocando um input no teu cérebro dizendo que o seu cérebro é insuficiente e você não sabe pensar direito qual vai ser o output disso? burrice é óbvio né se você está colocando pra tua própria crença que você é incapaz de pensar o único resultado plausível é que você é burro então quebre esta crença limitante e pense o contrário pense cara eu sou uma pessoa que se abrir a minha mente para novos conhecimentos posso gerar lindos e incríveis produtos intelectuais opa e aí você quebra essa concepção porque você bota um input mais saudável na sua cabeça certo apesar de você se sentir como a máquina mais incrível que a humanidade já criou que você é o deus né tudo na vida é input e output quando se trata de cérebro tá então se você colocar input de maneira equivocada se você começa a pensar se você entrar na pira errada se você começa a pensar coisas que não tem nada a ver com a paçoca você vai gerar somente um subproduto deformado com base nessas crenças limitantes tá então cuidado com os interesses que você cultiva vamos lá Lucas obrigado pela doação cara Júlio esta noite infelizmente a mãe de um amigo meu veio a falecer meus sentimentos da família poderia fazer um vídeo sobre superação do luto podemos conversar sobre isso Lucas podemos conversar sobre isso é um tema difícil mas a gente conversa muito em breve tá bom Guilherme bem vindo aí legal saber que você é um apoiador do canal o link para entrar no Telegram está na aba de comunidade deste canal tá bom deixa eu voltar aqui um pouquinho agora nos comentários para eu entender o que vocês estão falando olha lá o Márcio com o avanço da internet os livros estão ganhando mais poeira nas estantes na sua opinião a internet substitui os livros bom Márcio sem querer já respondi a sua a sua pergunta né eu acho realmente que a internet ela é muito válida porque ela te dá um conhecimento dinâmico muito rápido né eu vejo que o conhecimento que a internet propicia é em grande parte funcionalista por exemplo eu preciso aprender a desmontar este controle e eu não quero quebrar ele eu vou lá no YouTube como desmontar um controle de alarme de carro aí eu entro lá aprendo desmontei beleza deletei esse conhecimento da minha cabeça então você tem um conhecimento funcional você pesquisou utilizou descartou descartou né e isso é muito perigoso porque o conhecimento funcional pela própria natureza volátil dele ele é esquecido e você não aprende ele para novas situações então se daqui um ano eu ter que desmontar um novo controle como esse eu vou precisar pesquisar de novo como desmontá-lo porque esse conhecimento ele foi utilizado de uma maneira descartável e é isso que a internet ela promove pra gente ela promove a sensação de que você pode conhecer tudo que existe no mundo mas ao mesmo tempo é um conhecimento falso né um conhecimento superficial e funcional que vai ser usado e descartado o livro não o livro por ele possui um comprometimento muito maior um comprometimento didático muito maior você acaba sedimentando ele um pouco melhor no teu cérebro pra você ter uma ideia eu li 1984 de George Orwell foi deixa eu pensar eu devia ter os meus 22 anos talvez talvez um pouco menos um pouco mais enfim eu devia ter meus 21 22 anos tá eu tô lendo a história de George Orwell aqui no canal como eu já falei pra vocês né e cara eu lembro das situações que aconteceram quando eu tô lendo eu falo nossa que legal eu consigo lembrar exatamente disso aqui quando eu li há 10 anos atrás ou seja eu lembro do cara entrando no bar e conversando com um velhinho sobre como era a vida antes da revolução em um livro que eu li há 10 anos atrás olha o quão sedimentado é esse conhecimento ganho pelos livros eu nunca vou lembrar de uma informação que eu aprendi em um vídeo daqui 10 anos cara não vou lembrar disso então essa é a beleza dos livros eles sedimentam o conhecimento eles são o concreto o Dogo obrigado pela doação meu amigo obrigado por compartilhar o seu conhecimento utilizo muito das coisas que você fala no meu canal como inspiração acho muito válido todo o conteúdo que você disponibiliza ser mais como você é uma meta que legal cara fico feliz de saber que eu tenho servido como uma referência fico muito feliz e muito lisonjeado e ao mesmo tempo um pouco assustado porque eu também sei o que paira aqui nas mazelas de Júlio Lobo deixa eu pegar um café mais quente e vou continuar respondendo perguntas só um momentinho vamos lá Pedro bem vindo ao grupo de apoiadores cara legal Gustavo Machado Júlio é muito estranho como a educação é passada no Brasil estou estudando para vestibular e tive que reaprender a aprender estou aprendendo muito mais perdão perdi aqui cadê cadê sumiu está aqui estou aprendendo muito mais do que todos os anos na escola juntos pois é Gustavo como eu disse gente não é porque eu sou anarquista saxofonista pianista taxista não cara para mim o colégio ele é uma atrocidade a inteligência humana ele é ele aborda a massificação ou seja temos muitas crianças para educar vamos pegar todas elas independente de seus talentos naturais e colocá-las sob uma única metodologia que não vai ensinar conhecimentos de fato utilizáveis para elas afinal nós temos que decorar delta ao quadrado igual a como que é delta igual a b ao quadrado menos 4ac pois é temos que aprender a báscara porque isso vai ser muito útil na cabeça de uma pessoa ou seja essa desfuncionalidade de pensamento e muita gente agora vai advogar dizendo assim não Júlio mas poxa entenda que para a pessoa desenvolver uma capacidade de cálculo ela precisa passar por esses desafios pedagógicos que nem sempre podem ter uma utilidade direta mas elas podem ajudar a desenvolver o músculo da capacidade mental balela para mim é balela conhecimento de fato agregado e introjetado no indivíduo é aquele conhecimento que tem utilidade para a vida dele então por exemplo hoje eu estou aprendendo tudo sobre como criar um ecossistema fechado na água ou seja eu estou ali olhando para o tanque de peixes aqui na câmera pensando em nitrito nitrato amônia temperatura da água para a criação de tilápias capacidade de utilização disso para novos recursos sistemas de fluxo de água quantos litros de coluna d'água por hora porque eu nunca ia aprender sobre isso se um professor sentasse na minha frente e falasse você precisa aprender isso porque vai cair na prova eu não ia conseguir fazer isso não é à toa que quando eu estava no colégio eu quase fui para a delinquência eu reprovei na oitava série as minhas notas eram patéticas porque o que eu decidi fazer eu levava um travesseiro dentro da minha mochila e eu dormia durante todo o colégio e aí os professores ficavam muito bravos comigo por isso mas o que eu fazia em vez de eu estudar o ano inteiro coisas que eram inúteis para mim eu estudava só na recuperação e passava de ano então em vez de estudar o ano inteiro eu estudava uma semana e eu sei que isso é horrível de ser dito e eu sei que eu não quero que você tome disso como exemplo não faça isso da sua vida mas é nesse nível o desprezo que eu tenho pelo sistema educacional atual vamos lá deixa eu subir aqui porque vocês mandaram mais algumas mensagens o rei kamikaze qual o teste que você citou e como posso fazer um igual então o teste que eu fiz para existe dois tipos de testes de inteligência disponíveis hoje no Brasil que são bem interessantes e bem completos o para crianças é o VISC W-I-S-C se eu não me engano ele deve estar na terceira edição e o VAIS é o de teste de inteligência para adultos esse teste ele não é como esses de internet você vai fazer atividades geralmente você leva de três a cinco sessões com o psicólogo para poder aplicar esse teste de uma maneira adequada e depois coletar os resultados ou seja é um teste longo onde você vai fazer várias atividades diferentes para então poder realmente trabalhar para você ter o seu quociente intelectual esse teste ele é caro muito caro eu fiz ele porque como acadêmico de psicologia eu não pagava pelo teste então eu não sei hoje mas na época a aplicação de um teste VAIS estava na casa dos mil e quinhentos reais não sei hoje eu estou te falando de dez anos atrás talvez hoje deve estar na casa dos três mil reais para você ter esse teste então é um teste muito caro infelizmente vamos lá deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui Pedro Julio muito obrigado por essas lives elas valem muito mais do que qualquer outra coisa estou neste momento cabulando aula para ir a uma aula muito melhor Pedro cuidado cara cuidado com isso vamos lá MS Sarraceno quantos graus está aí eu diria que agora o sol saiu agora porque eu moro num vale então eu acho que agora deve estar os seus treze e quatorze vamos lá Omega P ou Pi bom dia bom dia para você também sempre presente aqui Julio eu sempre gostei do assunto de OVNIs e de fato não podemos estar sós neste vasto universo e a ler muitos livros ganhei conhecimento hoje leio livros sobre a mente humana legal cara eu gosto muito daquele ditado do inglês aquilo que faz o seu barco flutuar meu amigo se está te dando prazer manda bala é isso aí se você não está prejudicando ninguém se está te interessando vai lá boa sorte é isso aí vamos lá o Igor está falando aqui Julio já que você é curioso busca sobre a Bhaskara e vai ver que não existe Bhaskara só no Brasil poxa minha vida é uma mentira ainda maior do que eu imaginava Igor será? depois eu vou pesquisar agora fiquei curioso mesmo olha só o Edson Seidgan sempre presente aqui também vou além as matérias humanas são ainda mais absurdas te ensinam a decorar a história do próprio país pois é né e é uma história duvidosa né 1984 ouçam a leitura e vocês vão ver que tudo que acontece na arte acontece na vida né então aquilo que te ensinam no colégio it's all fake man continuando Julio já pensou aprender Python gente entenda o seguinte tá hoje na minha cabeça tá na minha cabeça tudo que eu puder aprender eu quero aprender se você me fala assim Julio vamos aprender sobre como fazer o canto politônico dos mongóis de 1850 vamos mas eu só não tenho tempo pra isso eu tenho total interesse por exemplo eu tenho aqui o kit completo de como montar sistemas com Arduino eu comecei a programar pra tentar entender como trabalhar com Arduinos e criar sistemas simples utilizando o Arduino só que caraca mano eu já tenho tanta coisa pra fazer que hoje a minha dificuldade e uma das minhas aflições é perceber que eu vou morrer sem saber grande parte do que existe nesse mundo porque eu não tenho tempo pra conseguir absorver tanto conhecimento de tantas áreas diferentes né então sim tenho interesse de tudo cara eu tenho interesse de aprender sobre as coisas mais potencialmente inúteis que existem mas eu não tenho tempo né infelizmente vamos lá Renan Marques bom dia Julio comecei a te seguir essa semana e achei incrível muita coisa irada muita aprendizagem principalmente as missões desembocadas no mato legal Renan fico feliz cara bom saber que você tá gostando do conteúdo tá o que você acha do Bitcoin eu acho legal cara eu só não tenho grana pra isso aí vamos lá Julião pirou no pouso do SN15 com certeza Flávio aconteceu um pouco antes do podcast lá com o Pedro Hauke no sobrevivencialismo foi demais isso Douglas de fônico boa obrigado deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui Julio o que você acha do serviço militar obrigatório não só sobre liberdade mas sim o que adquire de conhecimento então João o problema do serviço militar obrigatório tá na última palavra né então tudo que é obrigatório meu amigo tudo que é obrigatório me dá uma coceira no cérebro tá porque independente dos nossos direitos deveres eu acho que obrigar um ser humano a alguma coisa sempre é perigoso tá você tira o ímpeto da vontade você tira o ímpeto da motivação intrínseca do indivíduo e o coloca para fazer algo que ele tem que fazer porque tem que fazer porque é o dever dele fazer e aí você deturpa o conceito de ação humana que é a ação movida pela vontade uma ação volitiva né então não gosto não quero né voto obrigatório não 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 voto então se é obrigatório eu não voto serviço militar obrigatório não 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 se é obrigatório eu não vou fazer isso porque é um ato de protesto contra qualquer tipo de forçagem de barra com a morte da vontade e das motivações humanas rei kamikaze fui muito traumatizado pelo sistema educacional na matemática e hoje preciso dela qual a melhor forma de quebrar as crenças limitantes construídas olha meu caro se você souber eu também adoraria eu tive muita dificuldade eu criei também uma um trauma contra as a a área de cálculos né e eu demorei muito tempo para conseguir superar isso tá mas superar eu digo de parar de pensar simplesmente que eu sou um burro e não consigo fazer mas hoje eu tenho um déficit gigante cara eu passei hoje eu tô com 31 anos de idade eu passei os meus 31 anos de idade fugindo da matemática né então hoje quando eu vou fazer um cálculo eu sou incapaz de fazer um cálculo de cabeça por exemplo o Tiago que trabalha aqui conosco cara se eu falar pra ele assim Tiago quanto é que é 24 mais 13 cara ele na hora juro pra você que eu tenho que parar 24 mais 13 tá 24 mais 10 34 4 5 6 7 tá então é 37 na minha cabeça eu tenho que fazer isso cara e pode parecer que eu tô tirando sarro pode parecer que eu tô forçando a barra mas não eu sou realmente muito deficiente na área de matemática tá e por quê? porque eu nunca treinei então treinar isso hoje é muito doloroso pra mim tá então eu não sou o cara mais certo pra poder trazer essa visão pra você tá o Alan Betiol julho eu tô passando só pra te lembrar que você nos prometeu mais lives musicais então Alan eu já fiz uma live faça em duas semanas eu acho sobre tocando um violão aqui né só que eu tô tirando elas do canal porque cara elas prejudicam muito esse canal né ele já é um canal pequeno então as músicas por terem direitos autorais eu acabo matando o algoritmo aqui desse canal e acabo não alcançando mais as pessoas então eu faço a live ao vivo e puf deleto ela do canal tá então da próxima eu vou marcar um horário pra todo mundo tá presente e aí a gente faz um negócio mais legal tá vamos ficar mais uns dez minutinhos aqui e depois se eu conseguir eu já vou engajar direto na leitura de George Orwell tá vou fazer o possível para tal se eu não conseguir eu faço isso à noite vamos lá Simon Gonzalez fala lobo bom dia o que fazer para se tornar um youtuber de sucesso como você é eita pega Simon eu fiz uma live sobre pra aqueles que querem ser youtubers tá procura aqui no canal tá que lá eu dou as dicas empresariais tá ter um canal de youtube não se trata só de você querer e de você filmar existe toda uma estratégia de conhecimento da plataforma de estruturação de conteúdo que você precisa estar ciente tá não é só nossa é sorte porque o cara ele é legal não tem todo um processo que você tem que fazer para de fato conseguir fazer um canal decolar nessa plataforma isso que está cada vez mais difícil tá vamos lá Marcelo Júlio dicas para os nossos kits de emergência nas baixas temperaturas percebi que o meu está incompleto para essas situações caraca Marcelo eu fiz um vídeo lá no sobrevencialismo sobre vestimentas para baixa temperatura dá uma olhada lá cara que a gente trabalhou esse tema com bastante abrangência falei de diferentes tipos de vestimenta hoje já dou não é barato mas já dou um spoiler um off topic essa jaquetinha aqui somada a esse fleece que a Invictus recém lançou é uma coisa linda não é barato mas é muito legal vale a pena você dar uma olhadinha lá Daphnis Oliveira bom dia Júlio café ou caputino manda um abraço para Mato Grosso um abraço Daphnis um abraço para Mato Grosso eu estou tomando café cara eu sou um consumidor ávido de café eu não sou muito fã de caputino o Guilherme Júlio para você qual é a definição de ser bem sucedido Guilherme eu acho que é isso aqui cara olha só são 8h27 da manhã temos 230 pessoas nesse momento ouvindo eu falar as minhas baboseiras então eu me sinto muito bem sucedido porque eu ganhei espaço para poder conversar com pessoas e muita gente acha que o que eu tenho a dizer é de valor então isso para mim me deixa lisonjeado como eu disse é uma mistura de sensações eu me sinto bem sucedido na minha missão de vida eu ainda estou longe do meu objetivo final mas eu estou bem sucedido no meu caminho mas isso me assusta também porque a responsabilidade é cada vez maior vamos lá fala de jogos eletrônicos e como eles ajudam na nossa percepção ou habilidades bom Jean eu aprendi inglês jogando eu aprendi inglês jogando então hoje eu sou fluente em inglês eu penso em inglês eu sonho em inglês e eu nunca fiz aulas de inglês o que eu fiz? eu jogava videogame e aí eu jogava no single player e aí depois eu fui para o multiplayer onde eu tinha que falar com os caras de fora e eu não sabia falar inglês e eu comecei com e aí depois o negócio foi avançando e depois eu fui para a faculdade eu comecei a entrar na área de pesquisa e eu comecei a traduzir textos de fora para o portal e aí eu comecei a escrever artigos científicos e traduzi-los para o inglês acadêmico e aí o negócio foi se intensificando e hoje eu sou fluente então grande parte do que vocês tem hoje de produção de conteúdo do Julio é porque eu sou fluente em inglês e quem começou a me dar isso foram os jogos então enfim fica aí essa visão rei kamikaze você considera que a sua adolescência foi promíscua? não não eu nunca tive como foco na minha vida a vulgaridade sexual de maneira nenhuma a minha adolescência ela foi ousada rebelde e levemente delinquente mas não promíscua não eu nunca fui um cara de interesse pode parecer bobeira mas eu nunca fui um cara que priorizou o sexo na vida priorizou fazer loucuragem com guria nunca nunca mesmo nunca isso pra mim não é tão importante assim isso é parte da vida precisa acontecer mas nunca foi o foco dos meus interesses tá? Luiz Julião um abraço daqui de Campo Grande gosto muito do seu trabalho pô Luiz legal bom saber que tem gente da minha cidadezinha aí também massa o Thor Tim Julio eu tenho muita dificuldade para aprender lendo mas vendo eu aprendo muito mas pois eu não consigo me concentrar na leitura você acha isso ruim? então Thor a gente tem que saber o que funciona pra gente né cara eu acho tá? na minha concepção que cada pessoa vai aprender de uma forma diferente e eu realmente espero que você encontre a sua por exemplo hoje como é que eu aprendo? eu tenho que ter o setting adequado tá? então por exemplo eu tenho que estar com a música certa com a iluminação certa com o café certo com o ímpeto de aprender o aspecto certo então eu como eu sou uma pessoa que muitas vezes tem dificuldade também de aprender alguma coisa mais difícil eu me cerco de um ambiente que favorece a educação e aí eu vou então me educar entende? então dificilmente eu vou dificilmente eu vou pegar uma coisa de qualquer jeito lá num lugar barulhento e começar a ler um livro não eu quero um ambiente perfeito porque aprender já é difícil então cerque-se de um ambiente adequado confortável e gostoso pra você poder aprender tá? enfim mas é uma forma que eu consigo trabalhar né a Vales Bike ali ó Júlio qual a sua opinião sobre estoicismo? então eu sou estoico né? sem querer eu não eu não sou um cara muito estudado sobre estoicismo mas tudo que eu estudei até hoje me mostra que eu sou um completo estoico e sempre fui a vida inteira eu acho uma forma muito saudável de viver a vida Jéssica Toffoli como eu faço para me desprender de todos os vícios de uma criação limitante cresci em um lar que o conhecimento não é prioridade mas sim o trabalho braçal Jéssica começa devagar né começa começa dando uma olhada nas coisas que te cercam começa a desenvolver uma paixão de conhecimento se você nunca foi incentivada a aprender pega um livro que te chama atenção um livro de ficção que seja pesquisa a história de um lugar que você acha legal começa assim a gente começa com uma paquera o hábito de adquirir conhecimento ele começa assim ele começa com você olhando para um negócio assim nossa como é que isso aí funciona e aí você mergulha naquilo ali então tudo é uma paquera vai devagarzinho eu recomendo assim gente eu não estou falando isso porque eu quero views nem nada pelo amor de Deus cara ouçam por favor ouçam a leitura que eu estou fazendo do 1984 já fez 3 horas de leitura nós vamos fechar esse livro provavelmente em umas 10 horas de leitura e está sendo incrível ler esse livro para vocês é um livro extremamente importante não interessa os seus interesses ler ou conhecer a história de 1984 vai te blindar sobre grande parte das loucuras que nós temos hoje nesse mundo tá desses pronômeros pronome sem gênero do duple pensar de coisas que acontecem hoje e a maioria das pessoas são vítimas disso porque não leram 1984 então começa por ali cara ó tá ali ó eu tô lendo pra você você pode acompanhar a leitura em live tá é uma forma bem bacana de você começar a conhecer algo diferente tá e talvez no começo seja difícil de você se interessar mas fica ali senta ali faz uma forcinha talvez seja um bom começo tá bom é isso gente eu sei que a gente poderia continuar bastante aqui o Renato perguntando qual é o único livro com foco no desenvolvimento pessoal Renato 12 regras para a vida um antídoto ao caos de Jordan Peterson beleza mas é isso gente eu não vou continuar agora aqui as nossas perguntas porque tem muitas perguntas e o dia já começou são 8h34 estou 4 minutos atrasados então eu espero que você tenha gostado dessa live eu vou fazer o possível para sempre fazer isso eu vou terminar essa live agora eu vou ver como é que estão as nossas obrigações agora para o dia e talvez na hora do almoço eu vou fazer a minha hora de leitura fechou e aí hora do almoço a gente senta aqui e lê uma hora da continuação de George Orwell um abraço para todo mundo um bom dia um bom trabalho e eu espero que eu tenha ajudado da forma como foi possível valeu gente e aí Obrigado.